Fala meu povo querido que assiste aqui o canal do Bruno Barbosa, você também que clicou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo aqui no canal do Bruno Barbosa. Pessoal, vídeo de hoje eu estou aqui na casa da minha avó, batendo aquele papo com meu querido, meu grande amigo e tio Francisco, pessoal, e também com a minha avó Dona Inácia. Gostaria de pedir a você aí que não é inscrito no canal do Bruno Barbosa, você não se inscreveu ainda, inscreva-se aí no canal, inscreva-se aí, não me inscreva-se, inscreva-se aí, comece a fazer parte e agradeço a todos vocês que vêm aí chegando, que vêm se inscrevendo no canal do Bruno Barbosa. Então, pessoal, agradeço a todos vocês, forte abraço e vamos para mais um vídeo aqui no canal do Bruno Barbosa. Vamos lá. É isso aí, minha gente, olha o feijão que está aqui, levando um salzinho, esse feijão aqui é o feijão de paz. Aqui está o dois, mas aqui está o... Só tem um saco, né? Um saco de feijão, tem as garrafas preparadas ali. Essas garrafas é a tua de vó. Vai colocar tudo na garrafa. Vai colocar tudo na garrafa. É bom que não dá grugui, né? Pois é isso aí, minha gente. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje, passando o feijão e o machado é o que está na garrafa que está guardada. O consumo. O consumo, né? É. O consumo. É isso aí. Pois é. E a gente guarda nas garrafas, nos vasos, mas não. Passou. Passou. Esse agora está... Será que ele já está seco, seco mesmo? Tá. E essa garrafa já enxugou. Já, né? As minhas... Não, aqui não está moeda mais não. Com esse sol aí... Com esse sol aí enxuga. Tá. E aí, minha gente. Feijão lá da roça. Que o pai plantou. Vocês viram o pai plantando de máquina. Depois nós fomos lá limpar. Depois nós fomos para a colheita. E aí, tá. Agora levando só para colocar nas garrafas. Daí, para terminar o ano todinho, a gente comendo sem precisar comprar. Bom demais, viu? Um saco de feijão. Coisa boa, viu? É isso aí. Deixa o joinha aí no canal. E vamos agora falar com o Francisco. Seu Francisco agora. Muito bem. Tô aqui, mas o Francisco acaba bom. É bom mesmo. É, rapaz. Que zoada era aquela ontem? Era de noite? Sim. Era forró. Você é danado. Entendi. Você gosta de um forrózinho, hein? Eu gosto de forró. Não é? É. Agora eu tava pensando em chamar a mulher ali para rir dançar mais tu, mas... É riscado tu não querer dançar mais ela. Não é? É uma que mora ali numa casa ali amarela. É, não vem nada. Ela é boa de dança. Será que ela não vinha dançar mais tu? Não vem nada. É. Tá danado. Ó. Tá danado mesmo, viu? Tá danado. Pois é, Francisco. Você tá aí... olhando o ferrão no sol está secando né também E aí Francisca a invernada parece que passou agora quando vem a garota o mil está secando pois é isso aí Nazaria também está secando eu andei lá tá secando lá tá e você andou lá para a banda da Ribeira hoje eu mandei para lá foi não não o rapaz é é pois é isso aí depois vem a colheita da fava a fava aí ela já tá botando ela já tá botando lá pois é logo logo mas se faltar molhado na favela morre foi tô dizendo se faltar molhado a favela morre ela tomou ela vai abaixo que a terra se ela botar para o meio de carreto ela vai abaixo toma a terra secando ela vai para frente você ainda está carregando água do açude? tô hoje eu carreguei a água do açude para fazer o fazer o que? botar aí chai dessa caixa aí botando umas plantas aí mas lá para carregar vai cedo para umas plantas está secando ali como é que está abastecimento de 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 como é que está tem abastecimento de água para beber aqui? não água para beber tem tá vindo de onde? tá vindo do dos poços dos poços por aí o carro está trazendo para cá se for o Pipa da prefeitura ele está trazendo a compesa de salgueiro é que já não chegou lá ali chegou um carro lá é o filho da vizinha que vem chegando ele assiste tu viu? ele gosta de assistir tu é mesmo? sim vai para a raquejada domingo? onde é que está a raquejada? bicho que é acolá de trás da parede do açude lá no na roça do Zé João na roça do Zé João? Zé João Baldo ah lá eu não enrou não é paga a entrada não permise de eu ir lá eu estou acotando eu estou lá na igreja acolá na igreja hum estou acotando lá na igreja é tá certo é olha você tem uns amigos nossos aqui que falou que você é para ir para a igreja evangélica ali ali em cima ó ali? é não eu ainda se der certo eu ainda vou se eles estavam cantando lá um negócio estavam cantando lá eu estava cantando mel eu estava cantando mel é orar e trabalhar trabalhar é muito bem meu amigo aí hoje não tem zoado aí não hoje hoje vai ter ok é eu vi eu vi pelado tu viu? ele disse que tem coragem de dançar mais que tu é onde é que ele está morando? ele disse que está morando lá no centro da cidade é eu sou aquele fui morar na rua mesmo ele disse que ele não 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 ele disse que vem olhar ela ele pode olhar mas ele não caiu aí ele disse que se ele achar interessante isso vai dar o preço dele nela ahm ele disse que está precisando de uma mala para para arriagar que ele não compra não é porque ele disse que essas de agora não presta não ahm eu não vou vender ele diz que quer essas malas antigas aí de madeira você quer que tem uma mala Pronto tu faz assim, tu vende a tua e compra uma mané de jula. Eu não sei que mané vende. Ele diz que se agradou da tua mala. Eu não vou vender não. Porra deu ruim. Seu Edvaldo veio lá da Cambambá para comprar tua mala e tu não vendeu a ele? Eu não vende não. Vende não? Uhum. Mas me diga, o porquê que tu não quer vender ela? Vender não. Diga aqui que o pessoal escuta o porquê que tu não quer vender. Porque... Vender quando eu morrer. O que eu for se morar lá. Mas tu quer essa mala para estar olhando para ela aí, é? É, para guardar minhas coisas. Mas essas coisas quando tu abriu naquele dia não tem essas coisas dentro? Tem. Só tinha uns panos dentro e pronto. Tava vazio, não tinha dinheiro. Eu achei que ia ter dinheiro dos tempos para trás. Tu não pegava em dinheiro aí para trás? Não, irmão. Pegava em dinheiro. Cadê? Cadê tua irmã? Minha avó? Tá tomando banho? Ah? Tá. Tá ou não tá? Ela diz que ia tomar banho. Ah. Estão treinando ali no carro, né? É. É. A gente torna atrás que... Eu tomo a mala aí... Eu tomo a mala aí... Na casa lá da Ribeira... Aí... Às vezes... Às vezes... Se eu resolver... Eu trago a mala lá... Eu passo aí... Aí eu boto... Eu vendo essa mala aí... Eu... 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 Eu tomo a mala aí... Lá na Ribeira. Aí tu renda essa mala aí? É. Só que assim... Se ela te reda no cupinho... O cabra não compra ela não. Ela não tem cupinho, ela não. Essa madeira boa toda? A madeira boa? Aham. Era com essa madeira aí que faria caixão antigamente? Não. Faria... Faria caixão daqueles coxos. Mais de casa... Fiz... Daqueles... Coxa da casa de Anselmo... Caixão de Antônio... Fizeram o caixão de Antônio... Agora... O... Casa de Nourado tem uma barra... Nourado diz... Não deixa... Acabar ele não... Já lembra se diz... Ele diz que abriram uma oratória aí numa casa... Aqueles oratórios de madeira... Ó... Aí quando abriu diz... O que é que tu tem a dizer desse negócio aí? Terra cheia de cururu... Dentro do oratório... Era um oratório azul... As tábuas dele era azul... Era azul? Era... Ali em Chiquidari tem uma... Parece que é preto... É verde... Tu sabe o que é o oratório? Eu sei o que é... É... É um oratório... Tem um ver... É verde... Hum... Verde quanto pinto... É... É aquele oratório ali era da... Era de Gertrude Viúvo... Eu ouvi ele lá... Ele... Era... Da final do Gertrude Viúvo... Aquele oratório... Gertrude Viúvo... Rezarranilo... Lá na Ribeira... Rezarranilo? Era... Era o oratório... Gertrude Viúvo... Esse... Ele tá lá... Ele tá lá no Chiquidari... Tá... Era aparente... Foi... Não... Não era aparente... Era... Não era aparente... Era estranho... Gertrude Viúvo... Era estranho? Era... Não é porque... Não é porque... Agora o pai... O pai de Zé Belo... Dos outros... Eu acho que é... Do... Ai dos Amós... Gertrude Viúvo... Eu não sei de onde era... Não é porque... Tinha um cabaí... Um cabaí pra trás... Que ele contou que diz que tu... Tu era doido por essa Gertrude... Eu mesmo? Ele não pensava que era Gertrude... Diz que tu era esperando ela... Diz que tu era esperando ela... Diz que tu era esperando ela entrar dentro da Cacimba... Hã? Pra ficar olhando pra ela... Ela... Eu nunca vi essa Gertrude... Na Cacimba... Nunca viu? Uhum... A porra acaba que me falou... Tá mentindo... Que ele diz que você era caído por essa mulher... Era doido por ela... Por Gertrude... Do mesmo jeito que tu era doido por Roseira... É... Que tu queria as mulheres antigamente... Não queria? É... Mas elas não quis... Não quiseram tu... Não foi? Foi... Não teve nenhuma que quis tu... Só teve uma das rapaduras aqui... Tu diz que ainda deixou chegar perto dela... É... Foi mesmo... E outra não deixou... Mas você não era namorador igual Zé de Vicente... Seu primo... Esse ali era namorador... Quem era? Zé de Vicente era namorador... Ele namorava com ninguém... Oh... Ninguém queria ele... Queria... Diz que ele... Ele fechou uma mulher dentro de uma cacimba... Aí ela fez... Ele foi correr... Foi baixo... Ficatou e correu... E ele ficou... Como? Como foi? Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou a pé... Essa mulher fez uma danação com ele... Ficatou e correu... Mas rapaz... Aí ele ficou solteiro... Ele morreu solteiro... Ele morreu solteiro... Sem ver mulher... Pois tá danado... Quem foi o outro amigo seu que não arrumou mulher? Deixa eu ver aqui quem foi... Teve outro aí que não arrumou não... Quem foi? Teve outro que não arrumou... Eu sei... Deixa eu ver quem é aqui... Se eu me lembro agora... Namento... Seu Zé de Lucca... Zé de Lucca é outro... Também não arrumou não... Vai ficar não... Ele tá querendo... Ele tá querendo... Ele tá querendo... Ele... Ele... Ele tá querendo... E tu ainda pretende arrumar alguma? Sei lá... Tu tá com quantos anos? Eu sei... Já tenho... Já tenho... Já que Zé de Lucca teve eu tenho... Ei... Tu completou dia... Nesse mês... Tu completou ano nesse mês... Foi... Tu completou sabe... Tu completou ano... Sessenta e nove... Tu completou sessenta e nove anos... De idade... Tá novo... Hã? Dá pra casar ainda... Dá... Mas não acha não... Hã? Por que que não acha? Não acha não... Pra... Coisa tão sabida... Que é aí... É só você sair aí... Pra as festas... Toda em perfumada... Só... Só sofrou fora... Pra atender... O cara não acha não... Acha não... Tá ruim demais... Alô... Maria Liede... Maria Liede... Um abração pra você... Minha filha... É... Não... Tem gente... O pai tá botando o feijão... É... As garrafas... Tamo assim... Engarrafando... Pra guardar... Pro gasto... É... Pra guardar pro gasto... Até... O baixa... Esse é barri ... Um bando... Uhum... Se todo dia deu... Eu vou contar... Feijão... É... Feijão é limpo... É limpo... É... Feijão... Bastião... Até é bastião puro... Bastião puro... É... É... E é... Pére-feijos... Segue estralando o vento, pode estralar o vento, pode estralar o vento, está bom demais, está estralando mesmo, quando ele está estralando pode guardar, uns 3 anos ele não está bom, pode passar 3 anos, ele aqui, olha, antigamente eu botava nos vasos, não era? Ele não passou esse tempo aí, não rentaram essa mora de Guarangarra, nos vasos, tinha vasos que dava grugui, não era? De primeira, guardava o feijão em areia, não é? Em areia também? Guardava o aloca, eu acancei ainda, que dura o feijão aloca e rocou em feijão, no aloca, Olha o feijão mesmo, botava o feijão no aloca, aí hoje em dia bota em uma garrafa, não é? É Ele está botando ali, feijão nas garrafas Ele está guardado nas garrafas também É bom, né? É Para não criar bicha? É Tá bom Depois ele está botando aqui nas garrafas É isso aí, minha gente, o feijão nós mostramos aqui tombando a terra, nós mostramos plantando e estou mostrando agora ele sendo colocado dentro das garrafas Feijão lá das areias Feijão das areias Feijão das areias Feijão das areias Olha aí, tem 5 garrafas cheias de feijão Isso aí, minha gente Colocar esse saco todinho ali Opa, agora é aqui dentro o negócio Já conversei, foi muito ali com o Francisco, agora eu entrei Tu estava tomando banho? Estava E agora vai comer o que é isso aí? Batida Bateu aonde? Batida Onde foi que bateu? No Campinho, no Zinho Opa É batida? É Eu não gosto não que é salgado demais É nada Essas batidas aí é salgadas demais Fui comer um outro dia quase queima língua De tanto sal Não dá certo não É boa Desgraça o estampo Tomou banho? Tomei Muito bem Aí está fazendo o que de janta aí? Rubacão Rubacão Hum, bom demais Aqui é rubacão, rubacão direto Pois muito bem, manda um abração para a Aline, Aline Pedro, um forte abraço Para a Jéssica Kelly e para o Fagner também Vou já mandar, deixa eu acabar de comer Comendo batida Hum, muito bem É bom É E aí, me digam que o Francisco nunca arrumou ninguém Hum, hum Tá Tá danado, viu Mas ele disse que a esperança é a única que morre O que eu arrumava era eu sendo irmão, sendo doido Que é doido Ele achou que tu podia Foi Brigado que nem cachorro Brigado que nem cachorro? A porra era um com o dente no outro Que cachorro briga um com o dente no outro, né Falou até no Mandela Olímpico, Maraccio Nos filhos do Mandela Olímpico Eu digo que eu não tenho isso contra o filho do Mandela Olímpico não, não sou doida Menino Ó, tem um rubacão aqui no fogo, menino Temperadinha, tá já saindo Tá secando já, ó Arroz, feijão Bom demais Só faltou um galho pra matar pra Agora pode Um galho pra matar pra comer Só Mas tu deixou de criar galinha faz o que tem Eu não posso criar no lugar que eu moro assim futuro Lá na Ribeira ropa Aqui não posso criar Se for pros vizinhos Os vizinhos voltam Mas lá na Ribeira também é o vizinho Não gosta de correr pra lá não Não Eles acham ruim Aí aqui o que disseram foi que a força pra lá deixam vir mais Eles faziam com linhado Ei Ei Eu gostava muito de galinha Porque eu matava pra fazer era longuinho Era bom Vamos mandar um abraço pra nossa amiga Rosângela Pereira Alô, um abraço pra Rosângela Pereira Tá chegando na Paraíba viu Tá Vem pra Paraíba Tá pertinho Eles querem no final do mês Então ó Eu quero aqui mandar um alô pro Maestro Francisco Que pediu alô Um alô pro Maestro Francisco Que está sempre ligado acompanhando Um abraço O canal do Bruno Barbosa Então também gostaria de mandar pra Simone Um alô e um abraço pra Simone Lá em Minas Gerais E Deus abençoe ela Também para Maria do Carmo Um alô e um abraço pra Maria do Carmo Deus abençoe ela Minha amiga Conceição lá de Apodi no Rio Grande do Norte Um alô e um abraço Deus abençoe ela Para Sueli Mesquita lá em Goiás Um alô e um abraço pra Sueli Mesquita lá em Goiás Deus abençoe ela Gostaria também de aproveitar e mandar um abração pra Iracy Santos Um alô e um abraço pra Iracy Santos Deus abençoe ela É Um abraço também para o nosso Nosso amigo André André e Renilda Um abraço pra André E um alô e um abraço pra André E a Nilda que é a esposa de André E a Nilda e a esposa de André Então agora Um abraço Deus abençoe eles Mandar também para o José Moura Um alô e um abraço pra José Moura Deus abençoe ele Para Cristina e também pra Dona Socorro Um alô e um abraço pra Dona Socorro Um alô e um abraço pra Dona Socorro Deus abençoe ela Para nossos amigos lá em Paulo Afonso na Bahia A Maísa Um alô e um abraço pra nossos amigos lá na Bahia Maísa Maísa E a Márcia E a Márcia Um alô e um abraço E o José Vilácio E o José Vilácio Um alô e um abraço Muito bem Um alô e um abraço pra Dona Elia Para nossa amiga Nair Helena Um alô e um abraço pra Maria Helena Também para Silvana Neuhaus Um alô e um abraço pra Silvana Neuhaus É a mulher do galo né É a mulher do galo É ela não vem do galo não Oxê É O galo é bom né Um galo cozinhado é bom demais Pois é então Gostei também de aproveitar e mandar para Leozinha lá em Fortaleza Um alô e um abraço pra Leozinha Maria Liede Maria Liede Um alô e um abraço Eliane Souza Um alô e um abraço pra Eliane Souza Cristiano Corrêa Um alô e um abraço pra Cristiano Corrêa Pra Dodô, a mulher guerreira do sertão Um alô e um abraço pra Dodô, mulher guerreira Também para Dona Santina Para Dona Santina, um alô e um abraço Deixa eu ver, vamos para Deixa eu ver aqui Temos também aqui a Cláudia Silva Cláudia Silva Um alô e um abraço Tinha outro da Paraíba mas eu não tô lembrado agora João Duarte Manda um alôzão pra João Duarte aí Um alô e um abraço pra João Duarte É... Também para... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Não posso me esquecer né O Tarsiano Locutor Lá em Salgueiro Um alô e um abraço pra Tarsiano Locutor Muito bem Muito bem Então é isso aí Ouvindo as histórias de Dona Inácio e de Seu Francisco Um alô e um abraço Que bonito Eu prantei aí mas não vi se nasceu em canto nunca Eu prantei no... Nas covas de liúno Mas eu posso ver na... Ah... Pronto É ruim, pode andar mesmo Nem sei se nasceu Nem sei se não nasceu Apareceu um cimento e eu prantei aqui mesmo Por muito... Aqui por perto É... Dá bom também por perto aqui Dá É bom demais Então é isso aí Por se inscrever no canal Se inscrevam aí no canal de Bruno E deixa o joinha Deixa o joinha aí No canal de Bruno Barbosa Pronto, muito obrigado Obrigado a todos que me assistem Obrigado a todos que assistem aí, não é? É... Então é isso aí, valeu Valeu E tchau Tchau Eu vou criar um canal para mim Para repostar os meus vídeos Com minha voz, seu Francisco Também os meus amigos Também Também Vamos gostar Ah... 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 O seu Francisco acorda cedo Para um enxada E limpar E limpar Limpar o quintal de casa Para não deixar o mato avançar No quintal Não vai avançar No quintal Não vai avançar Não vai avançar Não vai avançar O Bruno gosta de filmar O seu Francisco naquela cadeira Para contar Para contar aquelas histórias Que seu Francisco sempre viveu No sertão No sertão de Pernambuco